Arrancou hoje na Alfândega do Porto mais uma edição da Motissimo. Na feira estão mais de 300 marcas nacionais e são esperados mais de 4 mil compradores. Entre as propostas está um papel de parede com propriedades antisísmicas. É como se as paredes falassem. Uma espécie de papel de parede sísmico, ou seja, o que nós temos é uma integração de uma camada na estrutura do edifício, entre a camada interior e o acabamento, que permite fazer duas coisas. O reforço estrutural da própria parede, minimizando o seu desbrunamento em caso de sísmo, e ao mesmo tempo introduzimos, através de fibra óptica, uma camada sensitiva que permite monitorizar o desfaço da parede. Mas há mais. Há um fato de alpinista com GPS, camisolas com propriedades medicinais, ou até t-shirts com um identificador. Neste caso a aplicação é lúdica, quem passa tira uma fotografia e se tiver sorte há de ganhar um prémio. Mas quem aqui vem, vem acima de tudo para fazer negócio. Sim, com certeza. Recebemos aqui imensos clientes de outros países e é uma forma de iniciarmos negócios com esses países que de outra forma não era possível. E numa altura em que se fala da crise, há quem não se queixa. Alemanha, Itália, Espanha, Japão, Estados Unidos, pronto, um bocado por todo o mundo. E os negócios vão bem? Não, não me queixo. Neste momento estão a correr bem. Neste petando vendem tidos para alta costura, para compradores que gostam do brilho. Eles gostam da nossa gama de tidos, não é? Interessam-se muito, ou por pederarias, porque nós temos muita festa. E temos vários clientes, mesmo árabes e de Marrocos, então bastantes. Durante dois dias passam pela Flandeira do Porto mais de 4 mil visitantes à procura de tecidos, botões ou outros acessórios. Por lá estão mais de 300 marcas nacionais e outras tantas iniciativas, desde as propostas de jovens criadores aos arrojados cabeleireiros.